Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, o Forza Horizon 5 está apresentando pra gente o update número 38, onde na capa ele está trazendo um dos carros mais pedidos pela comunidade. Mas hoje a gente vai olhar aqui todos os carros que a gente vai poder resgatar nesse update 38, tá? Na capa, completando 80 pontos, a gente vai poder pegar o Nissan Tissuro 2010, que é um carro bastante querido pela comunidade. E completando 160 pontos, o Nissan Safari. Esse aqui é o primeiro evento que vai começar na quinta-feira que vem, evento de verão, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Mitsubishi Evo. Acredito que esse carro é novo no Forza Horizon, tá? E completando 40 pontos, a gente vai pegar um Ford Mustang da Hot Wheels, um carro aí que é de roleta. Nós temos os desafios do Forza Tom, que dá Forza Points e pontos para os eventos. Os desafios diários do Forza Tom também. Aqui dá pra gente ver que nós vamos ter corrida online, que dá 10 pontos e um Jaguar. A gente vai ter apenas um Event Lab. Temos apenas duas proezas e três corridas. Caraca, cada uma dá uns 5 pontos as corridas. As proezas, 2 pontos. Vão dar carros também aí pra quem tá começando no jogo. Horizon Tour, vale a pena fazer que dá 8 pontos, tá? Temos Caçar o Tesouro, 3 pontos. É muito fácil. Desafio de Forza também, 2 pontos. Muito fácil. Tô vendo ali que tá no lugar do Eliminador. É o evento de Esconde-Esconde, que vai dar apenas 2 pontos, né? Então, não vale a pena fazer pra ganhar só 2 pontos, né? E Super Will Spin. Na sequência, temos aqui dois eventos de modo rivais, que cada um dão 4 pontos. É bom você fazer, porque eles valem para toda a temporada, tá? E pra quem tem as expansões, temos dois eventos de cada expansão. No total, dão 14 pontos, tá? A loja do Forza Tom, temos a camisa do Forza Horizon 1, que é o mais interessante pra mim. Comenta aí o que você achou desse primeiro evento. Temos aqui o evento de outono, que esse aqui eu gostei muito, porque a gente tem um Subaru 2022, tá? Carro novo aí, completando 20 pontos. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar um Sierra, né? Um carrinho aí que o pessoal fala que é muito bom na classe B, corrida de circuito, tá? Ele tem uma manobra interessante. Temos os desafios diários aí do Forza Tom e os desafios normais, que dão 5 pontos e 80 Forza Pontes se você completar. Pra quem gosta, Horizon Arcade, apenas 3 pontos, né? Aí não dá. Corrida online, 10 pontos, vale a pena. Dois Event Labs aqui, tá? Cada um dão 3 pontos e super o Willspin, se não precisar fazer eu nem faço. Na sequência, duas proezas e três corridas, uma caça ao tesouro. Horizon 2 e esse outro evento de esconde-esconde, não vale a pena fazer, porque só tá dando 2 pontos, né? Então não vale a pena não. O modo rivais, seja o primeiro, vai valer para toda a temporada. Os eventos das expansões, que se caso você queira fazer. A lojinha aqui não tem nada, tá? Eu prefiro guardar a minha grana, a não ser que você queira pegar o Jesco pra fazer radar de velocidade e até arriscar nas corridas de rua, né? Comenta aí o que você achou desse evento aqui. Esse aqui eu gostei. Evento de inverno. Temos aqui um carro, um dos carros mais pedidos pela comunidade, completando 20 pontos, o GTTT 91. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o 2Jet Z. Esse carro eu achava que era da expansão da Hot Wheels, mas parece que não é não, porque tá de graça aqui, né? Temos os desafios do Forza Tom, o Diário também, que dá 10 pontos. Não, dá 10 Forza Points e apenas 1 ponto pra cada desafio desse Diário. Temos a Corrida Online, que dá 10 pontos e um Ford, né? Que eu não acho muito interessante, só pra modo campanha. 3 pontos Event Labs. Proeza dá 2 pontos e Super Wheelspin, né? Interessante. Esse evento aqui, dá pra gente ver que vai ter 4 corridas, tá? Cada corrida vai dar 1 carro e 5 pontos. Então vale a pena fazer. Nós temos aqui um desafio de caçar o tesouro, um desafio de tirar foto, que tá parecendo um Indiana Jones ali, o cara. Um colecionável. Evento de esconde-esconde, não vou fazer nesse evento sazonal, não. Só dá 2 pontos. Modo Rivais e pra quem tem as expansões, eventos ali especiais. Lojinha do Forza Tom, camisa do Horizon 3, velho. Eu quero, viu? Essa camisa eu quero. E aquele emote ali do aviãozinho, ele é da hora, tá? Se for o que eu tô pensando, vale a pena pegar também, viu? Esse aqui é o último evento desse update, onde, completando 20 pontos, você vai poder pegar um Volvo C30P. Um carro que tem uma frente muito bonita, mas a traseira desse carro é horrorosa, na minha opinião, tá? Completando 40 pontos, um abaixo de 695. Temos ali os eventos do Forza Tom, os eventos diários. Corrida online, vamos ter 2 eventos labs. Tem uns jogos do Horizon ali. Embaixo, apenas uma proeza. Temos 2 proezas agora. E 3 corridas fora... 2 corridas fora de estrada e 1 corrida de rua. Desafio de caçar o tesouro. Desafio de tirar foto. Aqueles 2 eventos online ali, eu vou passar longe. O modo rivais, né? Fez o primeiro, já tá valendo pra todas. E nós temos aqui os eventos para a DLC de Rally, que eu acho muito interessante fazer. Agora, da Hot Wheels, as corridas são grandes, tá? A loja tem um boné da Hot Wheels, eu não gosto dessa cor. A loja aqui não tem nada muito interessante pra mim, não, tá? E lembrando que nesse update, no centro de mensagem, a gente vai ganhar um Chevrolet, tá? Edição Jordan. Vai aparecer lá no seu centro de mensagem. Fica ligado lá nas mensagens do menu do jogo. Eu vou explicar quando chegar isso aí. Então, fica ligado no canal, já se inscreva e aproveita e olha a lista de dicas que tá na descrição, tá? E no dia 10 de outubro, vai ser revelado aí os eventos dos anos 90. Eu acho que vai ter eventos dos anos 90, tá? Então, já vai pensando aí em carros da década de 90 aí, que você acha que vai aparecer nesse próximo update, tá? Comenta aí o que você achou desse update. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.